Olá pessoal, tá na claridade aqui, mas eu tô com um experimento meio maluco aqui, vou tentar cortar uma garrafa pra mim fazer um copo e eu nunca fiz, ou melhor, tentei fazer duas vezes e não deu certo e eu tô aqui de novo, peguei uma garrafinha, aqui ó, e coloquei um barbante coloquei um barbante amarrado aqui ó e você tem que alinhar ela aqui pra ficar certo quero ver se vai dar certo tomara que dá certo aí coloquei água até aqui em cima, não sei se dá pra vocês verem ela balançando eu usei essa aqui ó, acetona, aquele negócio de tirar esmalte da unha aí barbante ó e tem um galão de água aqui e vou sender aqui pra ver o que vai virar eu passei pouco ele pegou fogo só de um lado certo era ter um um jeito de eu molhar vou deixar filmando aí, viu pessoal como eu não tenho certo era aquele catonete vou molhar com a tampinha aqui como é que dá certo agora pegou mais certo tá vendo aí ó não tenho os preparos certo eu vou colocar aqui nesse balde aqui vamos ver se já vai dar efeito não deu efeito não eu acho que tem que pôr mais eu vou fazer o que eu vou tirar aqui de novo tirar né, vou torcer essa água que eu moei o negócio tem que ser assim ó sem corte não tem corte aqui não, viu sem corte não eu vou tentar fazer isso aí eu tô vendo os outros fazerem também porque que eu não vou fazer parada aqui ó vai que dá certo se der certo eu tenho umas ideias boas aí vou derramar um pouquinho dessa água fora vai ficar mais baixo vou ver se tá alinhado é, tá mais ou menos alinhado afastar a esquerda aqui vamos ver se vai agora tem água misturada não deu não tem corte mas vou tentar de novo vou pegar outro barbante seco outro barbante vamos ver se não vai acabar a memória do celular cortar aqui o barbante vai dar 5 minutos já de vídeo eu podia parar o vídeo e começar de novo mas não vou deixar com fada mesmo pra ver que nem tudo é fácil do jeito que os outros mostram aí nem tudo é do jeito que os outros mostram agora não tem água misturada só tem o produto só o produto misturado vai agora esquentou mais vou deixar vou deixar o negócio aqui perto deixar queimar bem até apagar o fogo vou ver se vai dar efeito aí pessoal deu certo aí ó cortou certinho agora eu vou pegar uma lixa e vou lixar já virou um copo e ficou um copinho da hora entendeu com defeito e tudo você viu que eu podia ter parado o vídeo tem coisas que você não pode julgar o livro pela capa faz o teste depende que as pessoas falarem você não vai acreditando em tudo entendeu só uma coisa que você deve acreditar sem medo de errar é a palavra de Deus quando você mesmo lê ou se não uma pessoa que está hábita para levar a palavra para você um pastor porque a palavra é verdadeira por mais que nós muitas vezes fala mentira que não fala as pessoas mentem entendeu tem muitas pessoas que mentem só que a palavra de Deus é verdadeira é isso que eu quero dizer para vocês lampa para meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho é a palavra de Jesus Cristo que Deus abençoe vocês e deu certo agora eu vou terminar de lixar isso aqui ó terminar de lixar quem gostou deixa um joinha compartilha aí ficou um reflexo aí atrás só que eu não estava achando posição o celular está aqui no balde eu tenho que comprar tripé para mim gravar meus vídeos tenho que comprar um tripé mas deu certo você viu gostei da ideia agora eu vou arrumar outros copos para mim fazer esse aqui vai ser meu primeiro copo e acho que eu vou gravar um vidinho eu estou com uma lantejoula ali para me colocar o nome das pessoas eu vou ver os enfeites que eu vou colocar nos copos até o próximo vídeo Deus abençoe deu 8 minutos eu estou sem internet agora não tem como apostar vou ter que postar na casa da minha irmã ou na casa na casa de alguém depois eu estou sem internet que Deus abençoe até o próximo vídeo eu estou sem internet